Boa noite aí rapaziada, boa noite legal? Então rapaziada, como mais uma vez aí ó, o frio veio bater aí, hoje mesmo a temperatura tá chegando a 11 graus aqui, entendeu? Hoje é, se não me engano, dia 16, 16 do 7 né? Então é o seguinte, o frio tá intenso, é, outro dia aí eu acabei postando aí nas redes sociais aí, muita gente curtiu, legal, entendeu? Incentivou outras pessoas também a tá fazendo o mesmo trabalho que eu tô fazendo aí, mas eu faço de coração, entendeu? Sempre que sobra uma moeda aqui, eu vou fazendo aí pelos pessoal que mora na rua, então queria agradecer dele já a todos, e a quem criticou também, achando que a gente tá postando por mérito de status alguma coisa aí, irmão, a gente não precisa de status de nada, entendeu? A gente só tá fazendo nossa parte, aqui ó, pra vocês ver ó, o dinheiro que deu pra me comprar uns negócios aqui, mais uns edredor, tô aqui ó, entendeu? Comprei mais uma parte aqui, que é pra daqui a pouco, quando é umas 7 horas aí que o fio bate intensamente, a gente parte pra rua aí ó, hoje eu vou sozinho, então a caminhada é complicada, é fácil você tá aqui ó, todo aconchegante, dentro de casa, de boa, curtindo sua família, tranquilão, entendeu? Então, é fácil pra gente chegar e tá criticando, entendeu? Eu tô tranquilo, tô na minha casa aqui, entendeu? Eu podia tá suave, sentado aqui ó, mas aqui nem mérito não, o que eu quero fazer aqui é tá ajudando ao próximo, porque há um tempo atrás também aí, eu não tinha nem o que comer direito na minha casa, entendeu? Nem morava em casa, hoje é minha casa, mas eu fazia, eu morava de aluguel e a porra toda, então tive que vender água na pista, água mineral aí ó, passei por muita dificuldade, provações, então por isso eu faço, porque eu sei o que é sofrer, é o que tá na rua na frio da madrugada, entendeu? Se você puder tá alimentando alguém também, levando um alimento, entendeu? Faça a sua parte aí, mano, faz de coração, talvez vocês perdessem o seu dinheiro com cigarro, com álcool, com droga aí, então, mano, não existe malandragem nenhuma, usar droga, tá bebendo com um otário, tá lembra? Ou gente boba, falando besteira, então acho que o sentido da moeda que você gasta, fortalecendo a indústria do álcool, do cigarro, eu acho que você poderia tá fazendo o mesmo que eu aqui ó, e ao invés de você tá me criticando, falando besteira, pega seu dinheiro, mano, para no mercado e compra uns edredos, ou compra um alimento e dá pra alguém que precisa, é o que nós vamos tá fazendo daqui a pouco, beleza? É nóis, valeu, rapaz!